Os 100 dribles mais incríveis, só que aqui eles vão ficando cada vez pior, então ele vai humilhando, 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 até chegar ao final, que vai ser nível... O intenso é fazer o adversário chorar, medir pra cagar e não voltar. Futebol emocional. Vamos nessa. Olha, fica no pique-herês. Tira dali. Buscando o Hendrick. Alan na marcação. Hendrick e a torcida gosta. É, tomou o puxão, né? Ele deu uma canetinha no ala ali. Difícil, hein? Corta o Jonas. A bola vai pro Edmilson. Olha que lindo, Anso. Que letra ali, tribou o Gabriel. Do Jonas, pode bater o tome, tirou o caralho. Do nosso querido Gandula em cima do Ébac. É, o Gandula. Tu viu o Gandula fez? Gandula. Opa, o Gandula tá rindo, tudo, né? É, tem que isso, tá tranquilo, toma a bronca. Gou é do Jo Enville que empata na ressacada. Olha o Birubiru, cruzou pro meio. Você viu o elástico? Olha o elástico do... Sensacional. Sentindo o tornozelo ainda no primeiro tempo. O que é o Gabriel? Ainda cai de foi, velho. Pra ficar pior. É doido. Coisa linda, coisa linda. Botou pro Vandinelli. Que isso, Vandinelli? Coisa linda ali de fundo, topou pra trás. É, por mais ou menos. Olha... Para... Everton Ribeiro mandou a passagem. Que jogada sensacional, Everton. Na pequena área, Gabriel. Consegue por quê? De novo. Olha o que ele fez. Fica, velho. Sem encostar na bola, tu dá o drible, hein? Fica. Ah, não. Mas ele se repetiu também, né? Ele se repetiu, pediu muito, né, velho? Né, mas dessa altura... Meteu no frão das pernas do Mena e a falca... Um amarelo, Guinho. Nossa! E aí foi puxado. Vem! 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 Nojito, gente! Marcado ali pelo zagueiro. O Caio passou por ele, mas a marcação... Olha o Nandu, que lance! De letra, que jogada! Por favor, levante-se no seu sofá. Que, né? É a minha ideia do meio das pernas do... Matheus Alessandro. Olha o Talisman! Adão a cara dele ainda? Não vi. Gabriel Dias vai ser expulso. Vai ser expulso. Vai levar o segundo amarelo. Mas aí o jogador se jogou. Ixi! Ah é, fez que fez, mas não foi, foi, depois? É muita categoria... Aí saiu, bateu na bandeirinha, não saiu. O seu jeito tem a gente humilhar. Ih! Ficou na bandeirinha ali. Não, não saiu. Não saiu. Não saiu. Ele levanta, galera. Olha o grito. É uma característica dele, vir de trás com ela dominada e olhando pra frente. O Nath acabou de tomar uma caneta. Acabou de tomar uma caneta. Só fazendo o adendo aqui. Que importante. Meteu uma caneta bonita demais, ele rolou! É, Delgira! É, pareceu muito. É, pareceu muito. Gente, calma. Tem muita gente correta, ainda as vezes o espaço não sabe precisão. Tá olhando pro outro lado. Tá olhando pro outro lado. Ai! Olha lá, arrumaram, hein? É, finalizar com o gol depois do gol. Um drije desse. Deu pra ver, velho. Não entendia nada. E o Victor trabalhou excelentemente. Aí ele achou o espaço na esquerda. E jogou na cabeça do copete. Bola pro fundo do gol. Tuf, tuf. Tuf, tuf. Tuf, tuf. Tuf, tuf. Ali, ó. Ali, ó. Ali, abertura pro Vinicius Júnior. Lenta jogada, já escapou da barcação dentro do bar. Não, não foi frio limpo. Não, não foi frio limpo. E vem a movimentação do... Já sou magrão, mas não. Então, fica bem por dentro. Fica, né? Porque é essa quando o cara dá dente e corta. A marcação do Reinaldo, bola solta na linha de fundo. Sarábia, que finta contra o Carvalho. Cruzamento na primeira trave, tira a Mila. Que drible de letra. ...do principal leirão. E está agora também... Espita um pouco aqui a situação. Gostaram um pouco nervoso. A gente vai tentar chegar no fundo, já na grande área. Fez o corte, trouxe por dentro. Lindo o lance! Foi para a área Luiz Fabiano! Defendeu Lomba! Gerecia, né? É, os lances que merecem ser gol, velho. O Ilha está jogando muito, o Ilha. Fez o breque. Deixou o adversário no chão. Jogou na área. Vinícius Araújo não conseguiu chutar. Não, mas foi o gol, não. Ele foi, ele já tinha ido. Quando ele vir para levantar... A jogada é espetacular. Ele deixou muito para trás, hein? Olha, qual é? Lindo, lindo, lindo. Totalmente consciente. Romarinho vem pela esquerda. Romarinho chega, tentou dar um elástico. Conseguiu o Romarinho. Olha o Romarinho, hein? Que categoria do Romarinho para cima. Extremamente importante. Bola para o lado esquerdo com o Antony. Que maravilha! Deixou para trás o Edenilson. Meu Deus do céu. Que chapéu maravilhoso do Antony. Deixou o rival do Juninho pelo meio. O Edenilson faz a vida. O Edenilson, né? Lá vai o Edenilson. É falta dele, o Juninho disse que não. O Edenilson perdeu na corrida para o Gilberto, mas depois chegou a tempo. O Willian canetou duas vezes. Segurou na marra. Uma. Está em funcionamento. E não completou a segunda, velho. Deixou. Confesso que eu não vi. Ah, é o Romarinho para ele. Esse é o melhor lance até agora. Olha o Jefferson. O Jefferson botou no meio das pernas. O Jefferson jogava muito, velho. Tem um áudio muito bom. Tem lá na direita o Tinga. Que é isso, Tinga? Meteu no meio das pernas do Rony. Vem cruzamento para o Pikachu. Everton sai do gol. Para evitar que... Que drible! Que drible! Eu estou entre as pernas do Borja. É o torcedor do Vasco que foi a loucura. Ó, a perna, o Tinga, o Tinga. Cadê a bola? Não, olha isso. Que caneta no Robinho. Olha isso. Aí ele faz aquela clássica de olhar para um lado e tocar pôr. É. De novo com o Lima. Mas aí a cobertura veio bem. Olha a fita espetacular agora ali do Michael Douglas. Dribble clássico de futsal. Olha o Pedro. Olha a matada que o... Ô, Pedro! Uau, gastou! Olha o que o Pedro fez! Para você curtir, é para ver. É para ver. Queixada! O Giovânio, um tabinha por entre as pernas do Rodrigo Lido. E lancem a pulsar do Giovânio. Por entre as pernas do Rodrigo Lido. Opa! Não foi nada? Uuuuh! O Linho. Travou com ele ali o Léo. Leymar. Para a jogada é defeito. Ele fica aqui o que é fofinho na bola lá. Cara, pela namoridade. Muito talento. Parece Falcão no futsal, né? Num espaço curto ele faz uma jogada maravilhosa. Pediu! Pediu recebo! Caraca! Olha aí, ó. A bola pede... Ih! Rapaz, que isso não teve efeito nenhum não. Foi só a categoria do jogador mesmo, ó. Ai, os gols de sorte vendendo assim. Talies Magno mais uma vez. Se livra com a categoria da marcação até o giro. Hum! Que louco! Quebrou o pão dozeiro ali, velho. Ai! Deve ter quebrado mesmo. Pouco foi, a perna ficou. Estão em 2024 na VNT Sports. Oh, louco, Gil! Que, o que, o que? Passou lotado o jogador do Corinto. Pintado, doido. E o Léo Moura. Léo Moura. Lindo, lance, linda pinta do... Saudade do Léo Moura também. O que esse cara jogou, né? A bola é pro Riascos. Vai pra cima da marcação do César. Girou, trouxe pro pé direito. Avem Maria! Nossa senhora! Não! Que pecado! Não! Ah! Que pena, né, velho? Mas ia ter um pecado de ciclo, né? É. Caraca, velho. É um futebol. Fazem que também o Guimarães ir fazendo a sua carreira. Um belto... Um belto... Pra você, falar do Palmeiras à vontade. Fernando Brasco, que coragem! Finta sensacional pra cima do Valdinho. A tentativa. Foi uma finta meio sem querer, viu? Tinha que fazer, meu filho. Leiton tomava gol. As perninhas. Que lindo lance do Kelvin. Um chapéu espetacular pra cima do Zé Roberto. Aí ele prendeu, gingou de novo. Deixou o Zé Roberto no chão. Trabalhou o Kelvin, prendeu, segurou. Isso não é qualquer nível, hein? É o Roberto, não é verdade? Lúcio González faz a infiltração. Cirino parece estar mais preocupado, claro, agora em proteger a bola. Que lance do Cirino! Espetacular o Cirino! Lúcio González pedindo mais um drible. Rolou pro Rony! 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 Eu lembro de ser muito. Ele saiu todo compilado, pô. O bicho era muito alto, ó. Absurdo demais, viu? Aí logo caía! Mas ele era muito franquino. Eu sei, ué. Deixou... Eu tinha raiva dele nessa época. Claro, ué. Todo brasileiro que não era Santista tinha raiva dele. Ela só põe no Cartola que você ficava feliz com ele, mas não... Ronaldinho conseguiu o drible lindo! Lança o Ronaldinho e tocou! Parece que é só firula, mas isso aí atrapalha! Ótimo! Você já vai! É muito difícil fazer isso daí! Que jogadaça do Gilberto! Pra levantar a torcida por um outro lado! Claro! Cadê a bola, Diego? Lindo lance do Gilberto! Deu um toque genial ali pra cima do Pires! Agora outro corte! Mano, nem tenta! Esse entusiasmo ali o garoto do Neymar! E o Pires chegou com tudo agora! O Pires foi na do Neymar! O Neymar tá certo! Ele tá valorizando a posse de bola! Ele é um jogador que tem muita habilidade! Tá pelou! É uma merda! Eu lembro que na época a gente ficava com medo dos moleques de ter uma lesão de tipo, a capa da carreira dele! Ele tava rolando muito! Ele tava com medo de ter mais sucessão quando a gente foi pra fora! Simulou! Simulou! Brasil é de Corinthians! Tá vendo o Neymar! Neymar de novo! Puxou! Balançou o gol! O Samuel Xavier caiu! E abateu! Olha aí! Caiu! Caiu! Puxou! Ele tentou levantar, não conseguiu! O Neymar concluiu! Ele preferiu o lançamento pro Wellington Paulista! Livre de marcação! Vai pra cima da marcação do Dedé! Bateu pra fora! Alman Dedé! Mas fez a jogada certa! Foi pra cima que deixou sentado! Que lançamento! Esse IPH é boa! Ai! O lance esforçou o Rafinha! Ih! O lance! Pra cima do Dani! Cruzamento na grande área! Por baixo! Ele tentou por cobertura! Buscando o pique pra o seu marido! Ele rindo já, né? Né? O que foi fazer, né, velho? O que tá! O que foi o melhor do mundo? Pô, ele deixou o bicho pro Pertal! Só que o Neto antes do Neto tira o Chris! Ai, meu Deus do céu! Aí o Neymar! Com categoria! Cruzamento pra área! Espeto! Reinaldo tenta fazer a finta, chega o espaço! Bolão do Reinaldo! Cruzamento! A primeira vez ali, a jogada do Reinaldo foi bem demais pra cima do Dani! Já passou uma madura, ó! É! É verdade! Não, não, sabe que bancada! Fenômeno! Isso é um Vigero em campo! Mas você viu o respeito, né? É! Para aí! Para aí! Que maravilha! Que chapéu espetacular! Vigero! Ventou o lançamento, acabou errando o Zenário! Vigero! 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 Que louco! Sem opção pro Paz! Que jogada do Marcelo! Ele tem muito talento! Um pedacinho, um espacinho pra ele! É uma fazenda! Ai! Deu outro! Deu mais um! Vai tocar pro gol! Renan! O goleiro do Inter! Cortou pra direita! Cortou pra esquerda! Cortou pra direita! O goleiro tava saindo! Bateu a cabeça do chão! Tenta sair o Elias! É desarmado pelo Mishael! Elias ficou no chão! Olha o Mishael! Ele é muito habilidoso! Elias morreu o risco de se machucar ali no Norte! É isso aí! No basquete! Lembra muito! Saberam de mim? Basquete arrebenta muito ligamento! Que facilidade! Olha! Essa foi deu pro Ronaldinho! Recebeu o Neymar! Na volta! Chegou o Leandro Zé! Ronaldo! Que isso cara! Opa! Que isso! Mas a sobra do Vinicius mais uma vez! Pra levantar a galera! Com pedaladas! Vinicius! Dribble! Tão intocada ali no Cadu Fernandes! Cadu se machucou sozinho! Pra explicar, Luiz, ele já tava com um pequeno gol! Opa! Que isso! O Edilson! Olha lá! Dois pra lá! Dois pra cá! É dança! É baile! É baile! Depois contra o Santos precisa treinar pra ver se a defesa vai tá bem organizada! Foi! O Aloysio que jogadaça com direito a canetinha! Ele bate na saída do goleiro! O Max já tava inteiraço ali pra pegar! Ele é foi! Ele pegou a confiança ali! Ai! Ai! Aí é que dá o problema! Que boi! Que boi! Que boi! Passa pelo Matheus! Faz a boa jogada na linha de fundo! Não cruza com a direita! Que drible do Caleb! Olha essa bola! Ó! Canetinho no verrete! Ó! Vem Palmeiras de novo! Arthur tenta arrancar! Doente que tá lá na grande área! Deixou o P.K. sentado! Lá vai Arthur! O corte que o Arthur deu no P.K. Caraca! Mas o corte que o Arthur deu no P.K. Mas o corte que o Arthur deu no P.K. terminou de desabar! Ai! Machucou ele! Ali foi! Tem lances incríveis! Futebol nacional! Vocês notaram que não tem muito lance recente? Eu também! Até a próxima!